Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, eu fiz o número com 144 de X-Plane 11 Fala aqui com o Boeing 737-800 com a Fly-Firtual pra fazer um voo saindo de São Paulo, Guarulhos, conquistindo a Florianópolis Galera, eu falei que ia migrar pro Prepar 3T-V4, mas eu esqueci de existir, galera E eu não colocou o cenário com o Alessandro e galera, porque eu tive uns problemas, tá? Não colocou nem de Guarulhos e nem de Congonhas com a Alessandro, tá? Esse Guarulhos é com ruivo, galera! E tá com as Cucu que falte! Mas bom, eu tô preparando o avião aqui, cara! Eu gostei do serviço só porque eu já estrago aí e comecei a ter uns problemas, cara! Ai, ele foi removido! gaúl, gaú? baká! baká! . 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 a bordo da Fly em linhas aéreas virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. We are pleased to have you on board. Please observe your seat number and your boarding pass. For safety reasons, put your hand luggage in the compartment above or under the seat in front of you. Thank you for flying with us. E vamos estudar. A nossa que é que eu gosto de tirar na... na série 9R. Só vou secar aqui o combustível primeiro. Eu vou pro cenário com o aeroporto de Floripa com Alessandro e Escalado. Antes que você vier, venham me perguntar se lá cá que falta também, tá? Mas se lá não cá, tá? Agora... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 1,000 CÜL K range bom eu vou liberar aqui pros passageiros se acomodarem lá atraz Caciflori, pacifreco, maltei, paciente, alterna e porco alegre Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo Aqueles que o desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente Bom, galera, justamente eu ia me preparar esse tema Mas eu quis assistir e recebi continuar o X-Premio 11, galera Então, nós vamos continuar refeitos de X-Premio 11 no canal, tá? Até o PANCO TR Pra quem não viu, já tivemos o segundo episódio de REC-SHIT aí no canal, tá? Que é bom vocês conferirem Vejo vem, gente E aí E aí Tchau, tchau. 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 Regulação 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 R$ 2,500 Vamos lá. 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 Vamos lá.